E o Mestre C de hoje está aqui no grande evento de MMA, o quarto Dragon Fight, evento que tem se tornado cada vez mais importante para o esporte de uma forma geral, mas principalmente para o MMA. Um dos esportes mais crescentes na nossa época, com atletas também como admiradores. E hoje a gente vai falar com os principais atletas da nossa cidade e competidores que vêm prestigiar esse nosso evento na nossa cidade. E vamos falar um pouquinho também com o grande atleta Viscardi, uma grande figura, muito simpática, que nos deu um pouquinho de informações sobre esse esporte e como foi a sua trajetória nesse esporte. Então não perca, Mestre C! E o Mestre C está aqui mais uma vez prestigiando o quarto Dragon Fight, um evento de MMA que se tornou um evento super importante na nossa região. E a gente está aqui com um dos grandes atletas dessa noite, que é o Samuel. O Samuel já compete há algum tempo nessa categoria, no MMA, veio do Muay Thai, né, o Samuel. E hoje ele está aqui, uma expectativa grande por conta do evento lindo e maravilhoso que está acontecendo lá fora. O Samuel, primeiro, qual é a expectativa para essa noite? Como é que é a sua luta? O que você espera? Olha, a minha luta, cara, eu estou bem preparado, né, preparado, a expectativa a melhor hora possível. Estou confiante, a gente fez uma outra preparação nos três meses aí para essa luta e agora vamos colher os frutos agora, né, esperar o resultado antes do ringue lá, fazer o meu melhor e vença o melhor. Legal. A gente sabe que dentro das lutas, mas principalmente no MMA, você tem que passar por um período de redução de peso, né, de uma forma brusca. E o Mestre se fala muito de exercício e saúde. Como é que é essa estratégia e o que reflete no teu desempenho, na sua própria expectativa, na sua própria energia durante o evento? Então, a gente fica um tempo off, né, então o nosso peso aumenta. Aí, quando começa a preparação para a luta, a gente começa a reduzir o peso já, entendeu? Mas nunca luta no mesmo peso que você se encontra, sempre 8 quilos. Eu baixei 10 quilos para lutar essa luta. Faz uma alimentação bem regrada, entendeu? A gente fica meio fraco durante uns dois dias, mas ontem mesmo eu já tomei um soro, já hidratei legal o meu corpo e consegui voltar o legal. Estou se sentindo bem hoje, entendeu? Geralmente tem pessoas que façam isso e não voltam, não conseguem se sentir bem. Então, o que é importante, preparação não só nutricional, entendeu? Mas física também. A preparação é aquela correta, né? Para que não venha agravar depois na luta, para que não venha abaixar o seu rendimento. Legal, então. Samuelzão, parabéns e boa sorte hoje lá. Detona lá pra gente, tá? Outro grande representante de Votoporanga nessa noite é o Luiz. Luiz que vai competir na categoria de Maitai, não é? Luiz, o que você espera dessa noite? O que você me fala da tua luta hoje? Cara, eu espero hoje dar um grande show para Votoporanga. A gente se preparou bem para esse evento, vem treinando duro três meses com a preparação para chegar lá no octógrafo e dar o melhor. Legal. E o que você prioriza na tua preparação? A gente sabe que cada modalidade tem, às vezes, uma exigência de determinada capacidade física. Você prioriza mais força, potência? O que foi mais focado no teu treino? O meu treino foi mais focado? Tem que ter um pouco de cada. Tem que ter força, mais resistência também. O Maitai, diferente do MMA, ele precisa de velocidade, de resistência, porque as lutas podem demorar vários rounds. Pode demorar os três rounds, aí se cansar no terceiro, aí o outro atleta acaba vencendo a luta por falta de resistência do atleta. Legal, Luizão. Parabéns. Boa sorte nessa noite. Seja o que Deus quiser, você vai conseguir a vitória hoje. Valeu, garoto. Mexa-se. Valeu, garoto. Mexa-se.